Boa tarde meninas, boa tarde a todos que acompanham os meus vídeos. Aqui é a Rose do canal Rose Leão Paixão pelas Orquídeas. Olha pessoal que gracinha a minha gaiola, eu tinha muita vontade de arrumar uma plantinha para colocar nela, né? Pois é, consegui. Ganhei na verdade da minha amiga Francisca Rodrigues que veio na exposição de orquídeas aqui na minha cidade e estavam vendendo essas plantinhas e eu tive um encontro aqui com a minha amiga Francisca do canal Mini Orquidário na Laje e a Francisca me presenteou com essa gracinha que se chama Era. Ela é uma plantinha trepadeira, olha, vou abrir aqui para vocês verem, olha que gracinha meninas, eu não sabia que planta colocar, que eu colocaria dentro da minha gaiolinha, né? Porque eu não queria que a minha gaiolinha enferrujasse, porque eu não acho que fica bonito. E aí resolvi colocar essa plantinha, olha que graça, ela é uma plantinha trepadeira, então ela vai ficar toda pendente, vai ficar coisinha mais linda e ela também está variegata, olha que graça, olha. E vou falar um pouquinho para vocês dessa plantinha, tá? A Era, ela é uma trepadeira do gênero Edera, da família, é meio complicadinho o nome, tá? Não sei se eu vou acertar. Edera era, é Araliaceae, ela é da Europa Central e Ocidental. Ela é uma, existem dois tipos de era, tá? Era inglesa, das folhas maiores, né? E também tem a era hélix, que é essa daqui no nome científico, né? Que é das folhinhas menores, tá? Ela floresce no verão, mas ela é muito mais conhecida pela beleza das folhas, tá? Que as florzinhas dela são bem pequenininhas, dessa era aqui E ela pode ser cultivada, né? A sol pleno ou a meia sombra E as regas dela, duas a três vezes por semana, verão, primavera e verão E no inverno, é uma a duas vezes por semana Ou se a gente colocar o dedo no substrato e perceber que ele tá assim seco, né? Se tiver molhado, a gente não rega E pra fazer o mamudinha dela, é só pegar um galinho desses daqui com uma raizinha E colocar no substrato simples Então, eu vou colocar ela ali, eu vou deixar penduradinha ali E vou mostrar pra vocês aonde que eu vou deixar a minha gaiolinha, tá? Eu queria compartilhar com vocês, que eu achei que ficou tão bonitinho, ó Vou fechar aqui pra mostrar Desculpem o carro, tá? Toda vez que a gente vai gravar, tem um barulho, alguma coisa É cachorro, é carro de som Olha, quando encher essa gaiola, vai ficar coisinha mais linda, né? Eu coloquei um pratinho aqui, ó Eu reguei ela agora há pouco Mas vou jogar o excesso de água fora Porque ela tava bem seca, tá? Porque tá bem seco o clima aqui Choveu uns dias, né? Semana passada E agora, essa semana aqui, não choveu mais Então, por causa de mosquito, essas coisas, né? Eu não gosto de colocar prato nas plantas Mas eu vou colocar um pratinho Deixei esse pratinho, na verdade, coloquei, né? Pra poder não enferrujar a minha gaiolinha, né? E eu espero que encha essa gaiola e fique bem bonita, olha Então, finalmente, eu encontrei uma plantinha bonitinha pra colocar, né? Eu gostei muito Espero que vocês tenham gostado também Olha, depois que ela chegou aqui, já Essa folhinha novinha, verdinha, olha Não sei se tá focando direito Já brotou E lá dentro também, ó Ela tá bem bonitinha, ó Ela gostou daqui Eu pendurei ali, tem bastante claridade E vou mostrar pra vocês Só um minutinho, tá? Vou pendurar e vou mostrar pra vocês onde ela vai ficar Olha, meninas Eu pendurei ela aqui embaixo do meu ripsalis, ó Embaixo aqui na minha área Que vocês já conhecem Eu achei que ficou bem bonitinho, olha Que gracinha Ficou muito bonitinho, né? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam Do vídeo, se vocês gostaram da Era na Gaiola Aí, Francisca, você pediu pra mim mostrar Aí, tá aí a Era na Gaiola Ficou bem bonitinho Tem hora que não foca, pessoal, o celular, tá? Que às vezes fica um pouquinho escuro aqui embaixo E deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo Deixa o seu like, tá? Que é muito importante no canal Muito obrigada por vocês terem acompanhado o vídeo até o final Gratidão sempre a todos que estão chegando Aos meus inscritos, ao pessoal que comenta os meus vídeos Não esqueçam de deixar o like Que é muito importante se vocês estão gostando, tá? E também ativar o sininho das notificações Pra receberem novos vídeos meus Beijos Até o próximo vídeo Muito obrigada Tchau 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 Tchau